Ae, chegando pro style do campeão? Vem, vem, batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as brincadeiras Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as brincadeiras Não pode mandar mal pra ter um direito ao beatbox Pra fazer a rima no final Cada um na sua condição Vindo rima de improvisação Depois pega a condição pro seu destino Hoje o local é leste e eu Vejo o sol se for mirando ao oeste Fazendo rima em vagões e vagões de metrô Como se fosse o tempo voltando numa retrô Expectativa de quem não tinha nem expectativa De manter a mente ativa e gastar saliva Fazendo o mesmo que fazia anos Mudaram-se promessas, planos e também os manos E continuamos no ramo Cê tá ligado, às vezes eu camo e às vezes não Essa é a condição Ou seu motor, por favor, carona no busão No seu destino, mas eu tô indo trombar os irmão E é assim que a gente faz, eu seguindo atrás Bastando rima que os moleque ainda é capaz De dar o gás até o último sprint No último sprint E a gente segue o seguinte E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.